Tenho vontade de te dar um beijo E matar o desejo do meu coração Um beijo que te deixa louca E embriagada, cheia de paixão Porque o beijo quando é bem dado E apaixonado não tem jeito Amor é ciente quando um beijo é quente Um gosto diferente, um gosto de paixão Nem pensei você soubesse o amor Que eu tenho guardado aqui pra te dar Venha correndo pra me dar um beijo E mata meu desejo de se apaixonar Porque o beijo quando é bem dado E apaixonado não tem jeito não Amor é ciente quando um beijo é quente Um gosto diferente, um gosto de paixão Tenho vontade de te dar um beijo E matar o desejo do meu coração Um beijo quente que te deixa louca E embriagada, cheia de paixão Porque o beijo quando é bem dado E apaixonado não tem jeito não Amor é ciente quando um beijo é quente Um gosto diferente, um gosto de paixão Nem pensei você soubesse o amor Que eu tenho guardado aqui pra te dar Venha correndo pra me dar um beijo E mata meu desejo de se apaixonar Porque o beijo quando é bem dado E apaixonado não tem jeito não Amor é ciente quando um beijo é quente Um gosto diferente, um gosto de paixão Amor é ciente quando um beijo é quente Amor é ciente quando um beijo é quente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma